O voo de uma mulher atrasou no aeroporto, a mulher ficou com muita raia, ela não podia fazer nada. Então ela falou, meu Deus, o que eu vou fazer pra passar o tempo? Ela gostava de ler, entrou numa loja, num lugar lá que vendia livros, comprou um livro. Tava com fome, comprou um pacote de biscoito, colocou na bolsa, procurou um lugar pra sentar, começou a ler o livro e ela ia começar a comer os biscoitos dela. De repente, ela olhou, tinha um senhor comendo o biscoito dela. Pô, rapaz, mas que cara de pau, o cara tá comendo o biscoito, meu biscoito, nem me pediu. E o senhor comendo o biscoito e rindo pra ela. E ela pega também, pega um biscoito pra ela. E ele vai, pega outro biscoito e olha assim pra ela com biscoito. E ela só no pensamento, olha, se eu não tivesse aqui no aeroporto esse homem a ver do que eu que era capaz, minha vontade é de voar na garganta. E olha, e ela sorria ainda. Aí ela pega outro biscoito, volta a ler o livro, quando ela olha, o homem pega outro biscoito. Olha pra ela e faz assim. Ela, meu Deus, tem dia que a coisa é difícil, meu avião atrasou. Agora esse homem tá roubando meu pacote de biscoito todinho. E nisso daí vai, ela pegando um biscoito, ele pegando outro biscoito. Até que resta só um. Aí ela olha e fala assim, isso tudo ela falando no pensamento dela. Aí ela fala assim, só resta um biscoito. Deixa eu ver se ele vai roubar esse último biscoito. O homem pega o último biscoito, olha pra ela, parte no meio, come a metade e dá outra metade. Ela aceita, pra não mostrar que é mal educada, come, se levanta, vai embora com muita raiva olhando pro homem, falando assim, ladrão, até a metade do meu último biscoito comeu. Que cara de pau. Aí chamaram o voo dela, ela entrou no voo muito nervosa, sentou, só xingando na mente aquele homem, ladrão, sem vergonha, comeu todo o meu biscoito. Agora eu não tenho biscoito pra comer dentro do avião. Ela sentou, quando ela botou o cinto, tava tudo certo pra voar, falou, ó, vou pegar pra mim, pra mim ler o meu livro de volta. Quando ela abre a bolsa dela pra pegar o livro, o que que ela encontra dentro da bolsa? O pacote de biscoito dela lacradinho. Ela começa a chorar porque aquele pacote de biscoito que ela tava comendo não era o dela, era o daquele homem. Na verdade, não era ele que tava roubando ela, era ela que estava roubando. Não era ele que tava sendo mal educado com ela, era ela que estava sendo mal educado com ele. Mas como o avião já tinha partido, não tinha mais tempo para pedir perdão. Você veja que a pessoa precipitada, como é que é? Tem muita gente que por precipitação tomou decisões, falou coisa que não devia. E quando foi ver, que se precipitou, que falou demais, que julgou demais, já era tarde. Já tinha acontecido um divórcio, o amigo já não queria mais falar, o filho já tava magoado. É por isso que a Bíblia fala em Provérbios 19, 2. Não é bom proceder sem refletir e pega quem é precipitado. Amém?